O pior jogo de 2023, sem sombra de dúvidas nenhuma, é o Senhor dos Anéis, o jogo do Gollum que saiu, né? A gente comentou sobre ele aqui, eu joguei ele um pouco, e era um jogo bem sofrível. E era um jogo que, assim, desde quando tinha sido mostrado, a gente já sabia que não tava ali nos conformes o negócio. Mas agora, né, os desenvolvedores abriram ali a boca e falaram um pouco sobre o desenvolvimento, tudo o que aconteceu. E, cara, rolou até pedido de desculpas na época, aparentemente, escritos por inteligência artificial. Vamos lá, vamos comentar sobre isso aqui pra vocês entenderem essa loucura do Gollum aí. E não se esqueça de clicar na descrição pra participar, pra concorrer a um Playstation 5 e um Xbox Series S, beleza? Clica aí e vai lá participar. E vambora pro vídeo. Bem, como eu falei, de fato, né, se a gente for pensar no pior jogo do ano, a gente tem o Gollum ali, ele teve notas baixíssimas no Metacritic. Era um jogo todo desengonçado, com trechos extremamente problemáticos, uma jogabilidade não divertida. O jogo, no geral, falhou como um todo, né? E era um jogo previsto, né, pra ser como o AAA, tanto que ele saiu com o preço de 60 dólares, né? Então, saiu bem carinho o jogo, ele ainda custa 60 dólares. O jogo foi um fiasco absurdo, né, que a desenvolvedora, que é a The Adelic, ela demitiu parte dos funcionários, né? E mudou o foco da empresa. Agora, a empresa meio que virou uma publisher, ela não desenvolve mais games. Então, né, isso aí foi a pá de cal ali, né, na The Adelic, como desenvolvedora. Eles tinham até um projeto pro Gollum 2, acreditem, né, e isso daí foi totalmente removido, tirado das ideias deles, né? Em uma entrevista, né, os ex-desenvolvedores falaram algumas coisas e revelaram algumas coisas sobre o desenvolvimento do jogo. O primeiro é que reclamaram sobre o ambiente de trabalho, tá? Que isso, a Adelic negou depois, mas não sabe quem tá falando a verdade ou não. Aparentemente, era um local de trabalho um pouco complicado de se trabalhar, né? Como muito jogo que dá ruim, a gente tem sempre muitas essas reclamações, né? Da galera reclamando do ambiente de trabalho. E falaram que sim, era um ambiente de trabalho que não era muito, assim, legal de trabalhar. E isso desanimava um pouco também alguns desenvolvedores. Mas, um dos grandes problemas, né, do desenvolvimento, foi a ambição desse jogo. E, de fato, a gente conseguiu perceber isso. Ele era um jogo que se portava como um AAA, assim, ele era um jogo que achava que tinha uma moral alta, né? Por exemplo, o jogo saiu e ele tinha um pacote, tipo uma DLC, com uma dublagem élfica que você pagava mais caro. Tipo uma microtransação pra você ter essa dublagem élfica. O jogo era caríssimo, né? Então, assim, o jogo se portava como se já fosse um jogo que tava ali no mercado há um tempo, tivesse uma moral e tal. E não era verdade. Mas, não só isso, né? O jogo, ele era pra ser um lançamento com várias ideias diferentes. Era pro jogo ter, tipo, a gente poder escalar tudo. Igual o Link, né? No Breath of the Wild, por exemplo. E não só trechos específicos do jogo. Tem várias ideias, como, por exemplo, a gente comandar alguns personagens e tal. Coisa que a gente viu em poucos momentos do jogo era algo pra ser mais foco do jogo. Pro jogo ter mais mecânicas, que não teve tempo de ser desenvolvida, né? E eles falaram que o orçamento do jogo foi de apenas 15 milhões de dólares, tá? 15 milhões é muito pouco pra um jogo que promete ser AAA, tá? A faixa, mais ou menos, assim, de um título considerado AAA, fica ali, tipo, acima de 60, 80 milhões de dólares. E esse jogo tinha 15 milhões de dólares. Então, tipo, ele poderia ser, no máximo, um AA. Enfim, não era um projeto muito grande. Inclusive, foi uma das coisas que eu reclamei, né? Ele foi vendido com preço de AAA, ele não tinha nenhuma cara de AAA. Era uma equipe pequena desenvolvendo, né? Então, assim, foi um jogo que, primeiramente, não teve orçamento. Segundo, é uma janela de lançamento muito apertada. Aparentemente, o jogo tinha data pra lançar por causa de licença do Senhor dos Anéis e tal. Essa baboseira toda aí, de licença, né? E, ainda assim, ele foi adiado por um ano, mas não tinha como adiar mais o projeto. Então, ele foi extremamente ruchado. Então, a gente teve esses dois problemas. Um problema que foi de orçamento, né? Um escopo de um projeto que é um tanto ambicioso. Era um projeto ambicioso e que não tinha o orçamento suficiente pra acompanhar essa ambição. Nem equipe, etc. E o tempo, né? Que apressa qualquer tipo de desenvolvimento. E isso já atrapalhou, né? Porque eles falaram que, cara, tinha desenvolvedores bons no projeto, experientes. Pessoas ali que trabalhavam mais de 15, 20 anos na indústria. Isso é um baita de um tempo, né? Um nível de experiência muito alto. Mas que não tinha como fazer milagres, né? Você não tem orçamento, você não tem equipe. Você não tem dinheiro pra fazer um projeto melhor. Então, trabalhavam com o que dava. E o que deu foi o Gollum aí que saiu, né? E, beleza. Esse daí foi reportado bastante pelos desenvolvedores. Foi um dos grandes problemas que o jogo não tava conseguindo acompanhar nada. Tava ruim o orçamento e tempo. E aí, né? O jogo saiu e, consequentemente, foi o fiasco que a gente viu. Um jogo extremamente problemático. Um jogo ruim, horrível, péssimo. Não vendeu nada, né? Enfim. Foi a pá de cal aí pra desenvolvedora do game. Que acabou tirando um monte de funcionário. E por aí vai. Entretanto, o negócio fica pior, né? Porque o Gollum se juntou àquelas empresas, né? Aquelas clássicas empresas que vão lá e escrevem aquele pedidinho de desculpa. Ai, me desculpem. Vamos adiar. Me desculpem por o jogo ter saído ruim. Algo que virou clássico na indústria. Essa mensagenzinha com o fundo com a cor apenas ali. Preto, amarelo, enfim. E uma mensagenzinha pedindo desculpa pras pessoas. Isso daí tá virando meio que moda na indústria atualmente, né? E o Gollum não foi diferente. Eles foram lá e escreveram um pedido de desculpas. E, mano, é aquele clássico pedidão de desculpa, né? Nós pedimos desculpa pela experiência. Que não foi a que a gente queria dar pros jogadores. Pra nossa comunidade. Aceite nossas desculpas. Nós tentamos, né? Trabalhar pra trazer uma história imersiva e blá, blá, blá. Nós entendemos ali, né? E nós nos preocupamos ali com a diversão dos jogadores. E vamos coletar o feedback, analisar, né? E vamos trabalhar diretamente ali com afinco na correção de bugs e blá, blá, blá. Porém, todo esse texto aparentemente foi escrito com inteligência artificial. O clássico chatzão GPT aí. Que você pode chegar lá e falar Chatzão GPT, escreve um texto. Diz isso aqui pra mim. E aí ele vai e escreve. Então você consegue fazer isso daí, né? Pra quem aí, né? Nunca usou chat GPT. E, né? Uma fonte, foi uma fonte ali anônima, né? Chegou e falou que sim. É... Esse texto foi escrito usando inteligência artificial. Não teve o trabalho, nem a sinceridade de escrever isso aqui, né? Foi só um pedido de desculpas, meio que, né? Só pra também não passar em vão o negócio. E eles colocaram esse pedidinho de desculpas aí, tá? Inclusive, olha que curioso. Quem escreveu esse pedido de desculpas foi a própria Nakon, né? Foi a publisher do game. Ou seja, os desenvolvedores falaram que eles não sabiam que haveria uma publicação de um pedido de desculpas. Eles não tinham ideia disso. Quando eles viram, já tinha, né? Esse pedido de desculpa e escrito com inteligência artificial. Vale mencionar que, inclusive, tem erros no texto, no nome do jogo. Se você for ver, ele fala aqui sobre o The Lord of Ring e Gollum. É The Lord of Rings, né? Faltou o S no Rings. Ou seja, tinha até erro de digitação no texto aí dos caras. Os caras não conseguiram nem escrever o nome do jogo corretamente. Pra você ver o amor, né? O carinho que havia com o Senhor dos Anéis, Gollum, né? É isso daí que acontece. Então, assim, o jogo falhou em encontrar todas as expectativas. Falhou nas vendas. Foi ali o fim da empresa, da Delic, né? E isso mostra o quanto que é a ambição, cara. O quanto que é melhor você tentar fazer um trabalho mais honesto. Um jogo menor. Um jogo que fosse mais simples, mas mais honesto. Com carinho, né? Respeitando esse orçamento mais limitado que foi dado. Do que tentar fazer um projeto ambicioso. Vender caríssimo. Tentar vender por um full price. Sendo que não foi um jogo nem com orçamento de full price. Pra justificar vender DLC, pacote de dublagem. É isso daí que acontece, cara. É, assim, parece que passa tempos, assim. E isso vai se repetindo. Mesmo tendo muito exemplo na indústria. É bizarro, né? E isso daí foi o caso que aconteceu com o jogo do Gollum também, né? Meus queridos. Foi mais um jogo aí que teve problemas, né? Tanto de orçamento, tempo, pressa pra ser lançado. E outros fatores aí. Mas foi isso aí que aconteceu, né? Os desenvolvedores decidiam expor tudo sobre o jogo, né? Ou parte de tudo que acontecia ali. E agora a gente entende, né? O motivo do porquê que esse jogo é assim. A ideia era fazer um jogo diferente. Porém, né? Tentar fazer um jogo diferente bom. Não um jogo diferente ruim. Mas sair um jogo diferente nem tão diferente, né? Só ruim mesmo. Mas basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.